Cremilda, já tá na hora, já tá tudo no carro. Até que em cima, chegou o grande dia da sua viagem, né? Tá, sem se despedir, dá tchau, tchau. Toma conta da minha casa direitinho, hein, Cremilda? Tá bom, patrô, vai com Deus, viu? Que nesses cinco dias a senhora se renove. Fique com Deus. Tá bom. Tchau. A casa é só minha. Quer saber? Eu vou sair em casa hoje. Uma hora eu já tô na minha casa. Alexa, toca aí pra nós. Qualquer coisa. Tem um tempo que aparece aqui. Vamos, vamos, se tenta. Vem caderno mesmo. O 20 do Brasil. Alguns momentos depois. Essa não, essa não. Atende, patroa, atende. Patroa, chegou três rapazes aqui falando que é pedreiro que vai trabalhar esses cinco dias aqui. Nossa, Cremilda, 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 olha, eu esqueci, olha que cabeça minha. Eu esqueci, olha, não são três rapazes não, são cinco, vai vir mais dois mais tarde. Por favor, você vigia eles, você dá comida pra eles, tá bom? Eles vão trabalhar aí nesse banheiro aí, tá bom? Obrigado. Tá bom. Viu, Cremilda? Tudo bem. A alegria de pobre dura muito pouco. É 보내�rolled? Tá bom. Tchau. Viu, Cremilda! Tchau!